Oi pessoal, hoje é sexta-feira, dia de casamento. Chegou o grande dia da Laís e do Azaf, um casal muito especial. Nós já estamos aqui no espaço acompanhando toda a montagem. Vou mostrar um pouquinho pra vocês de como que tá tudo por aqui. E vou tentar mostrar pra vocês um pouquinho da cerimônia, da festa. É muito corrido pra nós no dia, mas eu prometo que eu vou tentar. Então eu espero que vocês gostem de compartilhar conosco desse momento especial que vai ser na vida da Laís e do Azaf. E que nós preparamos tudo com muito amor e carinho. E a gente deseja que seja um dia lindo e especial na vida deles. E vocês vão participar conosco desse dia. Então, bora lá pra mais um dia de casamento. E é isso aí galera, a gente vai pegar agora a noiva do dia. E, poxa, os dois estão muito emocionados. A gente tá conversando aí pelo WhatsApp. Então, eu tô indo lá no hotel. E, enfim, daqui a pouco mostro ela pra vocês aí. Tá bom? Olha quem acabou de chegar aqui. A noiva mais linda. Gente, olha como ela tá linda. Já tô chorando aqui. Chorando de emoção, de felicidade. Fui despedida da mãe e já tô aqui. Começou a chorar. Emocionada. Mas vai dar tudo certo. Beijos. Beijos. E aí Uuuuuh! Bom, gente! E o casal convida todos para que gostam os copos, suas taças para o grande brinde. Vamos lá? Um, dois, três e... Viva os noivos! Felicidades ao casal! A pena que sobe a ser de pra te ver. Hoje eu não vou correr sem ter você. Um, dois, três e o lugar só aberto. Um, duas, dois, três e o chão. Se eu vou ser concreto, dois na missão. E uma salva de palmas para o casal nesta linda dança, linda canção. E aí O que é isso? 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 Hoje é dia de festa. Hoje nós temos festa de 15 anos da debutante Vitória aqui no Palácio dos Cedros. Eu estou chegando só agora aqui no Palácio, eu passei o dia inteiro muito ruim hoje, com uma enxaqueca muito forte, muito ruim, mas temos que trabalhar, né minha gente? E nós planejamos essa festa com tanto amor e carinho, eu não poderia deixar de vir, minha equipe está toda aqui completa, o Márcio, mas eu vim para dar um beijo na Vitória, que é uma querida. É isso aí pessoal, a gente está com a nossa debutante de hoje que é a Vitória, olha ela lá, ela está fazendo ensaio, Então a gente está com a gente está com a gente está com a gente aqui no Palácio dos Cedros, bem legal, ela está super feliz, não para de dar risada, família muito bacana. Olha o pai aqui, o pai é coritiano, olha só, nem parece, olha, o cara é da moca e é coritiano, está feliz? Muito, muito. A filha está linda. É, né? É isso aí, só precisa pegar. A filha está linda. A filha está linda. A filha está linda. A filha está linda. Vamos para a vitória! Vamos para a vitória! Acabei de chegar em casa, a festa da vitória foi linda, deu tudo certo, correu tudo como nós planejamos, eu estou muito feliz, muito grata, nós planejamos essa festa durante um ano com seus pais e ver hoje a realização desse sonho enche meu coração de alegria. A vitória estava muito feliz, ela curtiu muito a sua festa com seus amigos, seus pais também conseguiram curtir, estavam radiantes e ver essa realização enche meu coração de alegria. Hoje eu não consegui filmar para vocês mais cedo a montagem do evento, falar com vocês sobre a montagem, enfim, porque eu acordei muito mal, ontem nós tivemos evento e eu cheguei em casa já passando mal e eu acordei hoje pior, então eu passei o dia todo praticamente de cama. Eu estou até dopada de tantos remédios que eu tomei para conseguir estar no evento hoje, mas graças a Deus deu tudo certo, eu consegui ir e eu só tenho a agradecer a equipe maravilhosa que eu tenho, ao meu esposo, parceiro, sócio que cuida de tudo também. Ele e as meninas arrasaram hoje na montagem, eu cheguei no palácio, já estava tudo pronto, finalizado, conferido, mesmo eu não estando presente na montagem, as meninas cuidaram de tudo, com todo amor e carinho, profissionalismo e tudo estava perfeito. Então, meninas, vocês moram aqui, ó, no meu coração, muito obrigada, viu, por toda ajuda, por todo carinho de vocês. Então é isso, pessoal, vou finalizar por aqui, espero que vocês tenham gostado de passar mais uma semana com a gente, prometo cada vez mais mostrar um pouquinho melhor, um pouquinho mais para vocês, confesso que é difícil, porque é bem corrido, mas deixe nos comentários o que está faltando, o que vocês querem ver mais nos vlogs e a gente vai melhorando cada dia mais. isso tudo aqui é pra vocês e eu espero que vocês gostem, tá bom? Muito obrigada pela sua companhia e semana que vem tem mais. Beijos!